As inscrições para o concurso do IBGE terminam hoje. São 200 mil vagas temporárias e salários de até 4.200 reais. As oportunidades são para nível fundamental, médio e superior. O valor da taxa de inscrição é de 57 reais e 50 centavos. Os interessados devem acessar o site da Fundação Getúlio Vargas para se inscrever, nesse endereço que aparece aí na sua tela. Os aprovados vão trabalhar na realização do censo em agosto deste ano. Uma ótima oportunidade para quem está em casa estudando e prestando o concurso público.